O Globosport.com fez um levantamento recentemente, já tem umas duas semanas, mostrando que o Atlético estava sofrendo muitos gols ali nos últimos 15 minutos de cada tempo. Vocês, desculpa, nos primeiros 15 minutos, vocês conversam sobre isso, isso é uma das coisas que foram colocadas aí nas conversas com o Roger Machado, e uma das coisas que vocês estão atentos para esse jogo de amanhã, que muito se fala de atacar ou libertar, mas também estão preocupados aí também em não ficar exposto a esse time paraguaio? Com certeza. O principal, amanhã, é não tomar gol, né? Porque a gente sabe que a gente tem grande chance de fazer gol pela característica do time, pelos jogadores que jogam na frente. Essa conversa já foi falada lá no vestiário, de tomar gol nos primeiros minutos, uma coisa que a gente tem que melhorar, porque às vezes a gente entra ou muito ligado ou muito desligado, e acaba sofrendo gol. Então, amanhã, principalmente, é o jogo de inteligência, é o jogo de jogar com intensidade, como foi contra o RT, mas sem deixar a defesa muito exposta. Você citou o jogo da URT, o Atlético foi bem, a torcida saiu do campo satisfeita com o desempenho do time, que vinha sendo criticado. Você acha que realmente tem motivos, aquele padrão ali que o Atlético precisa seguir daqui para frente? É aquele padrão. As características do Atlético sempre foram essas, principalmente jogando diante da sua torcida, né? A gente sabia que a gente estava um pouco abaixo, principalmente pelo jogo no Paraguai, que a gente sabia que tinha chovido, mas tinha chovido para as duas equipes também, não tinha muita desculpa. E a torcida quer ver um time como foi do domingo, com intensidade, todo mundo marcando, todo mundo correndo, todo mundo correndo para trás, principalmente, porque para frente é fácil todo mundo correr, para trás que é difícil. Então, esse tem que ser um parâmetro para a gente, para a gente continuar nessa intensidade, para trazer a torcida de novo para o nosso lado. Ainda em cima disso, Carioca, existe uma troca entre time e torcida, né? O time não estava entregando tanta intensidade, a torcida também não estava tão empolgada. No último jogo, o torcedor já cantou o tempo todo, apoiou o tempo todo. Vocês sentem também essa responsabilidade suas dentro de campo e sentiram também essa diferença no apoio do torcedor, depois dessa atitude diferente do time em campo? Com certeza. A torcida é um reflexo do que os jogadores estão fazendo dentro de campo. Se tiver de moleza, ela vai vaiar, vai cobrar, isso aí é em qualquer clube. Mas a gente já viu uma torcida diferente no domingo, mas pelo jeito que a gente entrou em campo, né? Com um pouco de raiva, com sangue nos olhos, querendo vencer o jogo, voltando às características do Atlético de muita intensidade. Como eu falei aqui, tem que servir de parâmetro para a gente para o resto da temporada, porque não dá para ficar oscilando muito, jogando um jogo bem e outro mal. Então a gente já sabe como que funcionam as coisas, já sabe que a torcida estava insatisfeita pelos resultados e pela forma que a gente estava jogando. Então agora é tirar de exemplo o jogo contra o RT para a gente fazer, continuar fazendo e chamar a torcida de novo para a gente. Carioca, o Roger tem basicamente uma dúvida para esse jogo, Otero ou Cazares. O que muda na equipe, escalando o equatoriano ou o venezuelano? A característica é diferente. O Otero é um jogador mais agudo, que gosta do drible, né? Que tem um chute de longa distância muito bom. O Cazares é mais um articulador, gosta de jogar por trás articulando. Acredito que com o Otero o time ganha mais em velocidade por característica e com o Cazares fica um jogo mais, não é lento, mas um jogo mais de toque de bola no meio de campo. A gente ainda não conversou, não treinamos ainda. Acredito que hoje deve se resolver. Rafael, você falou há pouco que correr para frente é mais fácil e todo mundo gosta mais, né? Por ser a questão de atacar o adversário. Talvez tenha sido o ponto principal que o Roger bateu na tecla aí com vocês nas últimas conversas com relação à compactação mesmo do time. Até para você que jogava naquele 4-1, 4-1, estava sobrecarregando um pouco você? Estava. Eu estava ficando um pouco sobrecarregado porque O Elias, ele gosta de jogar por trás e a característica do Elias é chegar na frente, né? Então, automaticamente ele estava com medo de sair muito e deixar muito exposto porque eu estava sozinho. Mas agora mudou o esquema. Esse esquema que a gente jogou já contra o RT é o esquema que a gente vinha jogando desde o ano passado com jogadores já sabendo o que tem que fazer. Acredito que melhorou muito, acho que isso aí foi nítido, foi nítido para todo mundo porque o time jogou com mais intensidade, jogou tocando a bola com transição rápida com a volta do Michael Suel, principalmente, que é um jogador mais rápido. Agora a tendência é dar sequência e a gente continuar crescendo. Carioca, o Marcos Rochas citou essa semana, né? Quando ele falou na coletiva, o termo guardou uma raiva do libertado Paraguai após aquela partida. Foi realmente esse sentimento no vestiário depois do jogo pela qualidade tão abaixo do esperado do Atlético lá em Assunção? Pela nossa atuação e pelo que eles fizeram. Antes mesmo do jogo, eles botaram a gente para aquecer em um corredor de não sei quantos metros quadrados. Um time que catimba muito, tem que ter raiva. É um jogo que eu estava falando até para os meus amigos. Para a gente tem que ser guerra, a gente está diante da nossa torcida, está diante do nosso torcedor, do campo bom. Acho que só a vitória nos interessa, nenhum empate para a gente seria um bom resultado. Então, é jogar com raiva, jogar com raiva, mas não quer dizer dar pancada, ser desleal. Jogar com raiva, eu quero falar. Jogar para vencer, jogar com intensidade, com nível de concentração lá em cima. Rafael, você falou aí que o time entrou com um pouco mais de sangue nos olhos contra a URT. Foi um jogo de pouquíssimos sustos. O Vitor pouco participou, né? Você acha que a sua atuação mesmo também foi um pouco já melhor? Você foi participativo até com uma bola no travessão. O lance do pênalti foi você quem tocou para o Marloni. Como que você avalia até a sua atuação? Acredito que eu melhorei muito. O time todo melhorou, né? Quando a equipe melhora, um individual aparece, vai aparecer. Desde o Vitor ao Rafael Moura, a equipe se comportou muito bem. Sabendo o que queria dentro do jogo. Acredito também que com a mudança de esquema melhorou muito. Porque eu tenho mais liberdade para sair. O Elias pode sair, eu vou jogar por trás. E assim vice-versa. Então, acredito que houve uma melhora no geral. Rafael, ainda nessa questão, você chegou em 2014 a ser um jogador muito pedido para a seleção brasileira e acabou que não foi convocado. Depois, chegou a ser convocado pelo técnico Tite. Mas essas últimas atuações, a sua atuação mesmo, estava desagradando a torcida e também a muitos dos críticos. Esse último jogo seu já foi bem melhor, igual você disse. Mas o que você acha que falta para, de repente, você voltar a ser aquele jogador cobrado até para uma seleção brasileira e ter de novo uma oportunidade com o Tite? Acredito que falta uma sequência de bons jogos. Acredito que... Eu sempre falei antes mesmo de ser convocado que quando uma equipe briga por títulos, está sempre brigando por títulos e está sempre em cima na tabela, ele vai ser sempre mais visto do que os outros, do que uma equipe, por exemplo, que briga para não cair. Então, acredito que, como eu falei aqui, se o coletivo funcionar, as individualidades vão começar a aparecer e assim serve para mim e serve para todos os jogadores. Carioca, até em cima disso que foi perguntado, você acredita que o fato de ter sido convocado para a seleção brasileira gerou críticas muito acima do que você enxerga numa autoavaliação de desempenho? Acredito que a responsabilidade aumenta. O jogador que vai para a seleção brasileira vai ser sempre visto de outra forma, mas o jogador tem que estar preparado para isso. No meu caso, eu sei o que eu posso render, eu sei o que eu posso fazer pelo clube e eu aceito as críticas. O ser humano é formador de opinião e a responsabilidade é toda minha.